Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Nortão do Mato Grosso E vamos começar mais um VDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube É o seu canal preferido, que é o canal mais familiar de caminhonetes do Youtube, moçada É isso aí, como vocês perceberam, nós fazemos o VDA 4x4 A nossa família participa conosco do VDA 4x4 As esposas, as rádio-patroas dos inscritos assistem ao VDA 4x4, moçada É só ver aí nos comentários que vocês vão confirmar essa informação Como vocês estão vendo meu boné, a Toyota significa que vamos falar de Raidux! Moçada, olha essa caminhonete aqui atrás de mim Eu não sei se o problema foi o Zé Baixinho ou se foi só uma fatalidade, moçada, nesse carro O borracheiro foi levantar a caminhonete e colocou embaixo da bandeja Porque ele colocou embaixo da bandeja, que a suspensão deu aquela inclinada Tradicional, quando você levanta, o macaco escapou e... Vamos lá ver? Deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu na caminhonete, moçada Eu diria que aqui foi uma fatalidade, não foi o Zé Baixinho não Mas isso só reflete, ou melhor, só ilustra a necessidade de se colocar Até mesmo pra levantar o carro, pra trocar um pneu, você tem que saber fazer Moçada, é por isso que eu não sou muito a favor de vocês fazerem serviços em casa, nas caminhonetes De entrar de baixo Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, por isso que quando me perguntam Ah, vou falar, faça você mesmo Faça você mesmo, serviços de reapeto, regulagem de porta, regulagem de farol, lubrificação Como tem aquele vídeo da Carbosa, esse vídeo aqui, ó Onde eu mostro a lubrificação de vários itens ali Esse sim, faça você mesmo Agora, serviço de troca de óleo, de filtro Tem gente ensinando a trocar óleo de cama em casa, gente Óleo de cama, se cair no seu chão, não sai nunca mais aquela mancha de óleo Você pode contaminar ou... Enfim, não pode Tem algumas coisas que... Poxa, vamos e venhamos Olha esse perigo aqui, moçada Ainda bem que não teve nenhum dano físico, só o material Mas vamos lá acompanhar Eu fiz esse drama pra vocês ficarem... É... É... Ansiosos, querendo saber o que aconteceu Vou mostrar aqui, ó Vamos de lá pra cá, moçada Ó, colocou o macaco bem aqui na bandeja Tá vendo? Colocou o macaco aqui O macaco escorregou Esse risco aqui Tcham Escorregou aqui, ó O azul do macaco aqui, ó Bateu, veio daqui Escorregou pra cá Daqui subiu E bateu na caixa de direção Olha aí Olha aí Olha aí Quebrou a caixa de direção Netão, e agora? Infelizmente é só outra caixa, moçada Não tem como soldar Não tem como fazer nada Aí é só outra caixa Se soldar isso aí Vai derreter reparo Aí troca o reparo Não fica bom Essa carcaça em pena Viram um salseiro Infelizmente Tem que trocar a caixa de direção Olha aí O macaco escapou daqui Correu aqui Daqui escapou mais pra cima E pegou aqui na caixa Milionário vai tirar ela fora E a gente vai conseguir ver Fazer uma análise dela fora da... Aí, ó Fazer uma análise fora do veículo, moçada Muito cuidado, moçada Nesse caso aqui Graças a Deus Foi só danos materiais Danos materiais Você trabalha E manda arrumar E pronto E dinheiro Você ganha outro Mas danos físicos, moçada Danos pessoais Aí é complicado Então Muita prudência É por isso que alguns serviços Vocês já me conhecem Alguns serviços Eu não gosto do Faça você mesmo Se for pra você entrar Embaixo do veículo Entendeu? Não faça Esse aqui foi num ambiente profissional De borracharia Só que aí O incidente Não vou falar que é o Zé Baixinho, não Ele foi um incidente aqui Mas fico alerta aí Temos que Saber exatamente Antes que coloca os macacos Beleza, moçada? Então vamos tirar a caixa direção fora aí Ó o milionário esperando Pra pegar na orelha dela Esse é o milionário, moçada Toyota Hilux Cabine simples, moçada Fazendo um reparo De um incidente Olha aqui A caixa direção Já foi removida Tá vendo? O alojamento da caixa direção Esse túnel Entre aças aqui De fora a fora Atravesso o chassis O milionário já desbulhou E olha a caixa aqui, moçada Que lambança, hein? Ei, rapaz Isso aqui amarga a boca Da pessoa no domingo Não amarga Olha aí, moçada No domingo não, né? Na segunda-feira, aliás Moçada Não tem o que fazer Infelizmente aqui Quebrou Bem no alojamento Aqui da braçadeira Tá vendo? Esse alojamento da braçadeira Vai entrar terra aqui dentro Vai acabar com essa caixa Vai desbulhar tudo Enfim Vai ficar Infelizmente Pro pessoal da braçaria Queria ter uma solução Mais viável Mas tem que trocar Aqui não tem jeito É Fora de cogitação Fazer qualquer tipo De recuperação aqui Tem que ser trocado Vai ser feito isso aí Substituição da caixa Por causa dessa Incidente aí, moçada Infelizmente Aconteceu Então vamos trocar Aí depois que troca Tem que mandar alinhar Porque com a direção Você mexe totalmente Na convergência do veículo Né? Na parte de abertura de rodas Convergência e divergência Isso tem que ser corrigido Beleza, moçada? Então é isso aí A caixa de direção fora Do lado de cá não quebrou Mas Moçada do BDA 4x4 Aproveitando que estamos falando Dessa caixa de direção De Hilux Que sofreu esse incidente aí Olha aqui O milionário Garrado na orelha De uma ponta de eixo Moçada Deu só Estourou O retentor Isso aqui é óleo Isso aqui é óleo Óleo Do diferencial Moçada Ó Soltou aqui na Sapata Estourou o retentor Aqui ó Ó No espelho Deixa eu ir por trás Aqui que vocês vão ver melhor Aí o que acontece Deu só uma folguinha Você falou não é milionário Aqui Ó moçada Dá uma folguinha Na ponta de eixo Cai no pedaço Ali ó Aí moçada Estourou O rolamento Da ponta de eixo Estoura o rolamento Aí Bagunça tudo Estourou aqui o rolamento Jogou Óleo aqui Embaixo do paralama Tudo aqui para lama Embaixo Óleo Jogou Óleo Diferencial Qual que é o procedimento Aí Netão Tira essa ponta de eixo Fora agora Desmontar Rolamento Guarda pó Retentor Um jogo de sapata Novo Sangrar esse freio Aí Bora lá Milionário Garrado Dá uma orelha Aqui já moçada De outra Hilux já O pessoal falou Que você e Hilux Combina milionário Moçada do BDA 4x4 Aí ó Troca da ponta de eixo Da Hilux Já tirou Milionário Já removeu ela fora Tinha todo o espelho completo Ele tá ali agora Na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Ó montando a nossa ferramenta aí Nosso gabarito Águia Águia Tuls 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 em inglês É ferramenta Viu moçada Se não for aí Os professores do físico Me corrija Aí Eagle Tuls Então é Águia Ferramentas Em inglês Só a moagem Aqui ó Águia Ferramentas Águia Ferramentas Originais E tá aí ó Milionário Parafusando O espelho Moçada Tá tão torto Ali por causa do rolamento Que tá ruim pra encaixar Na ferramenta Mas agora Você já conhece O nosso protocolo E agora Põe na prensa ali E Dá aquela Pressionada Já tem vídeo Do canal Mostrando o serviço Moçada Vou botar o card Bem aqui em cima Moçada Do BDA Aqui na sala De justiça Enquanto isso Na sala De justiça A gente chegou A conclusão Que Essa ponta De eixo Aqui está Condenada Por que Netão Estragou o espelho Espelho Carcaceou Lá dentro O sensor Do ABS A roda fônica Também Estragou Esquetou Tanto Que fundiu Essa peça Na ponta De eixo Olha como é Que azulou Tá vendo Essa parte Escura Aí Essa parte Escura Que azulou A peça Então Precisa Da pista Da roda fônica Tem outra Pisa Embaixo Trava Enrolamento Essas peças Não tem E o orçamento Ficou muito caro Ou seja Vai ter que Com certeza Tem que desmontar Aqui Vai estar Lá por trás Vai estar Ruim Também Carcasseado Então A gente Optou Pela Troca Da ponta De eixo Juntando Tudo Isso Olha Aqui O dente Da ponta De eixo Fininho Tá vendo Tanto Que afinou Já Você consegue Ver no vídeo Esse aqui Esse aqui Na ponta Da minha unha Olha Bem fininho Tá Tá bem fininho Aqui Esse aqui Então Tem mais Nada Esse aqui Então Afinou Os dentes Tão fininhos Mas tudo Isso aqui Infelizmente Ponta de eixo Está condenada E tem que ser Colocada Uma nova Junta-se Fazer orçamento Do rolamento As pistas Retentor E tudo E a roda fônica Não compensa Arrumar Substituição Moçada Do BDA 4x4 Toyota Hilux Que acabou De fazer a caixa Troca da caixa De direção Está aqui Pronta Moçada Acabou de chegar Do alinhamento E está aqui Na minha rampa De alinhamento Que não está Pronta ainda Mas ficará Pronta Ficará Pronta Moçada Olha aí A caixa nova Fixada Aqui no chassi Essa bucha Moçada Essa senhora Bucha Essa aí Está vendo Ela que folga Nas caixas De direção Essa bucha Folga E aí Quando ela chegar De folgar Tem que trocar a caixa Aí a caixa De um jeito Montada E pronto Veículo pronto Moçada Olha o trocado Olha a direção Prontinho Então vamos levar Para o nosso Que a gente vai pegar Aqui Está na rampa De alinhamento Está na nossa Rampa De alinhamento Moçada É isso aí Começou Como um BDA De Hilux E agora E agora ficou BDA Duplo de Hilux Assim que a gente Colocar a ponta De eixo Lá naquela Outra caminhonete A gente faz Mostra como é que ficou A ponta de eixo Nova E fala com vocês Sobre Encerra o vídeo Beleza moçada Então é isso aí Enquanto isso Picada no light Moçada do BDA 4x4 Olha aqui O sensor A roda fônica Do ABS Está vendo Os dentes Como são bem altos Esses dentes E essas fresas Fazem a leitura Da roda Está vendo Olha aqui A do Da peça Com defeito Acabou tudo Banguelou Essa aqui Vai ser a ponta De eixo Vai ser instalada Nessa Hilux Moçada Dessa ponta De eixo Você pode ver A cor dela Está vendo Cinza A cor dessa aqui Bem escura Essa cor escura Aí É problema De aquecimento Aqueceu demais Então Troquemos Beleza Moçada Então vamos lá Agora Colocar No lugar Retentor novo Olha lá Retentor novo Montar ela Moçada Do BDA Olha aí Toyota Rilux Trocou a ponta De eixo A gente aproveitou Moçada Ponta de eixo Nova Colocou A sapata Nova Limpou Centralizadores E montou Aqui Está aqui A sapata Velha A ponta De eixo Velha Estourada Vocês viram O sensor A roda Fônica A diferença Está montada Está montada A sapata E a sapata Moçada Tem que tocar Dos dois lados Tá Ah Mas estava Boa A fibra Estava boa A fibra Pois é Já foi colocado Novo aqui Certo Olha os restos Da batalha Do milionário Contra a sapata Sapata Nova Dos dois lados Porque o lado De lá Foi encharcado De óleo E não se troca Só um lado Tem que trocar Os dois Então Está trocado Fluido de freio Vai ser Sangrado Trocado Também E aí A gente Finaliza Esse veículo Aqui Moçada Inclusive Moçada Semana passada A gente fez Um vídeo Triplo De Hilux E o vídeo Bombou Vou fazer Outro Essa semana E olha A participação Especial Hilux 3.0 Aspirada Daqui a pouco Vamos falar Dela Já Moçada Vamos falar Qual é o defeito Que ela tem Inclusive É um defeito Que Para esse ano E para essas caminhonetes Está acontecendo Não tem uma peça De reposição Daqui a pouco A gente fala sobre isso Uma peça de reposição De qualidade Beleza moçada Então bora lá Moçada Do BDA 4x4 Tem aquela Série de filmes Né Com Vin Diesel Triple X E aqui no nosso canal Nós temos agora Uma série de diesel De diesel De vídeo Triple H Vídeos com Três Hilux A primeira Foi essa aqui Trocou a ponta De eixo Moçada Estourou tanto Rolamento Que O molho Seria mais caro Que o peixe Está o milionário Dando o talento Final ali Calibrando os pneus Moçada Fala a verdade Moçada Olha o capricho Desse homem Calibrador digital Olha 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 como ele Olha a concentração Olha essa postura Profissional Que esse homem Tem Olha Essa É muita elegância Moçada E para completar Esse Triple H De hoje Uma Toyota Hilux 3.0 Aspirada Não é a modelo Garboso Moçada Essa aqui É a semi Garbosa Essa Semi Garbosa Esse modelo Essa caminhonete Moçada Por baixo É igualzinho O modelo Garboso Não muda Absolutamente Nada Mesmo sistema De suspensão Mesmo sistema De direção Inclusive Temos que trocar O reparo Da caixa Está vendo Moçada Essa é a caixa de direção Está vazando Aqui No retentor De baixo E lá em cima No retentor De cima E não Ele não tem Como para vender Esses retentores Separados Não Tem que trocar O reparo Da caixa De direção Certo Muito bem Essa corda Aqui Moçada Sabe o que significa Isso aqui Esse Está vendo Esse aqui Esse lacinho Aqui O meu dedo Parece um gancho Exatamente Isso aqui É para puxar o carro Então você imagina Onde que essa caminhonete Anda E esse aqui Já tem uma corda Pronta Para Rebocar Do atoliro E ela está fazendo O serviço Estamos falando Do carro Agora Muito bem A suspensão É a mesma O motor É o 5L Certo Motor 3.0 Aspirado Muito parecido A construção Muito parecido Com o motor Da garbosa Até que é a mesma As diferenças básicas Desse motor Para o motor Do modelo Garboso Moçada É O diâmetro Do pistão E o cabeçote Mas vamos falar Do motor Depois Temos que subir Baixar ela Vamos falar Por baixo Agora Muito bem Fizeram Uma adaptação Aqui Moçada E tiraram O rolamento Do cardan Dela É isso mesmo Fizeram Um tubo reto Colocaram Essa lua espiga Aqui Na saída Do Na saída Aqui Do Do câmbio Tá vendo Essa lua espiga Geralmente é aqui Após Após o rolamento O rolamento Vem aqui Ele prende Aqui nessa travessa Vem aqui Nesses dois Parafusos Aqui Aqui E aqui Para o cardan Sair mais reto Possível Vamos dizer assim Sai do câmbio E sai reto Aqui E daqui Aí sim Ele desce Com Essa espiga Que é montada Originalmente Aqui Mas realmente Aqui o pessoal Isola Coloca um tubo Só E resolve Segundo As informações Para de trocar Esse rolamento Que esse rolamento Se não for Original Moçada Tem um rolamento Made in China 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 Que não aguenta nada Então é melhor Isolar mesmo Nesse caso Devido a má qualidade Dessas peças É melhor isolar Isso aqui é uma net Aqui ela fez uma revisão Brutal Daquelas brutal De desbulhar tudo Tem o vazamento Da casa de direção Vazamento Aqui no retentor Da manga de eixo Tem o vazamento No câmbio No câmbio No motor Ó O vazamento Lá de cima No câmbio No câmbio A suspensão Traseira dela É a mesma Da Hiluk Modelo Garboso Por baixo É o mesmo carro Do sistema Idêntico Esse amortecedor Tá estourado Lançada Ó O vazamento Aí o amortecedor Tá estourado Quando estoura o amortecedor A bucha também folga Porque começa a levar Muitos socos Aí tem que trocar a bucha Trocar a bucha não Nesse caso Trocar o amortecedor A gente vê Que é bem parecido Com o da garbosa Ó o suspiro aqui Suspiro Respiro Tá vendo Sempre faça isso Aqui no seu carro Se 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 respira Entupir Faz vazar No retentor Do pião Falando do serviço Dela amassada Bem aqui Ó É o alojamento Do tanque Certo Vendo que ele não Está aqui Essa aqui amassada Mudando de assunto Um pouco Essa é a válvula Proporcionadora De carga Do freio A válvula Equalizadora De carga Do freio Traseiro Ela é ligada Aqui na carcaça Traseira No ex traseiro Tá vendo Toda vez que você Põe peso Ela Levanta Né O mole já baixa E esse varão Aqui Abre uma válvula Lá Que manda mais pressão Para o freio traseiro Para quando o carro Estiver com carga Num O freio traseiro Acompanhar O peso Que está sendo Que está sendo levado Aumentar a pressão No freio traseiro Só que nesse caso Aqui está com vazamento Também Só que esse modelo Garboso aqui Está precisando Daquela brutal Como eu estava Falando para vocês Aqui está o gargalo Do tanque O tanque fica montado Nesse alojamento Aqui ó Esse é o suporte Do tanque Esses três parafusos aí E está aqui o tanque dela Moçada O mesmo problema Que acontece com Com o rolamento central Do cardan Acontece com esse tanque Moçada Infelizmente Não encontramos Não encontramos uma marca Ainda Que Tem uma resistência Essa marca Aqui ó É brasileira Se esse vídeo Chegar até vocês Senhores fabricantes Vai uma dica Aqui do BDA 4x4 4x4 Reforça esse suporte Aqui ó Quebrou Suporte O tanque desceu E quase que Arranca fora É o que ele precisa fazer agora A gente vai tentar Reforçar Esse suporte Mas aqui ó Ele quebrou aqui na aba Que segura no tanque Também Eu não sei se foi devido A essa pancada Desceu aqui E quebrou ali Mas enfim Aí ele tem suporte No meio aqui Que dá essa volta Pelo tanque E duas cintas Que sustentam O tanque no suporte Por sua vez Esse suporte Ó Esses três parafusos aqui Tá vendo moçada Prende lá Naqueles três Que eu mostrei pra vocês agora Aqui ó Nesses três aqui Tá vendo Três aqui E três aqui No chassi Três aqui E três aqui No chassi Só que esses Sessenta litros De peso aí Sessenta quilos De peso Quebrou Não tem outro Outro tanque Desse para arrumar A gente vai ter que Reforçar Esse suporte dele Beleza moçada Então Esse é um defeito Esse é um problema De tanque moçada E o tanque original Quanto é o tanque original Netão Eu vou até ver O preço de um tanque original Geralmente não tem Tem que pedir né E como vocês estão vendo O carro é de Fazenda Tá precisando Vamos baixar ela um pouco Agora Vamos falar da parte Do 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 motor moçada As diferenças Que tem do motor Visualmente falando Assim que você olha Bate o olho E vê a diferença E eu vou chegar lá E vou mostrar pra vocês Moçada na parte De emblemas A diferença É essa aqui Quando a Hilux é 3.0 Aspirada Na porta Está escrito Hilux 3.0D Quando ela é turbo Está escrito 3.0T Esse é a diferença No visual E no motor O motor da turbo Tem um motor bem similar Com o da SW4 Só que com bobo Gerenciamento eletrônico E o da 3.0 Aspirada É um motor muito parecido Com o da garbosa Que é 2.8 O que que tem de diferente Visualmente falando O filtro de ar Ele é circular Da garbosa é cilíndrico A gente vai ver isso Na revisão brutal da garbosa Está vendo Esse é redondo E tem esse Esse caminho aqui Um tipo de Intercooler Aqui Um caminho Para o filtro Passar por aqui Um segundo filtro E aqui na tubulação Tem esses comandos De vácuo aqui Que fazem Comando na bomba No ar Condicionado Mas está todo desligado Já Os fios já estão Todos desligados O acelerador É o mesmo Da garbosa Moçada Em 20 anos Mexendo com o Toyota Nunca troquei Um cabo de acelerador Nunca Olha o que que é Nunca Desse modelo de garbosa Nunca troquei Esse motor também Está com bastante vazamento No motor A correia dentada Dela Fica atrás Desse alojamento Aqui Esse alojamento Está com a correia dentada É a mesma Do motor 2.8 Da garbosa E pode você ver Que a tampa Tudo igual Acho que a menina Tem uma particularidade Que esse 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 suporte Do ar condicionado Mesmo original Ele é soldado Aqui Está vendo O tensor aqui É soldado No suporte Para tirar Para tirar Para tirar Parafuso Tem que tirar Fora O suporte Do ar Aí muitos É baixinho Fazem o que Eles Quebram o parafuso E não põe mais No lugar de volta Por isso que fica sem Esse parafuso Aqui Está vendo que está sem Ali Então Porque ele deu um jeito De tirar Parafuso Sem tirar O suporte Do ar Aí ele não volta Para o lugar Mais parafuso Deixa sem E isso faz o que Fica entrando Contaminação Da correia dentada Mas se você cobra A mão de obra Para fazer o serviço Correto As pessoas acham caro Mas isso aqui Elas acham barato Se é baixinho Só existe Porque tem muita gente Que não valoriza A mão de obra Moçada Se não Não aconteceria Esse tipo de situação Entenderam? Na 2.8 Garbosa Esse suporte aqui É preso Com dois parafusos 14 aqui Quando chegar lá Na revisão dela Eu vou me explicar Para vocês melhor Essa diferença Então você tira Esse bracinho Dois parafusos 14 Você solta E tira fora Não precisa mexer No suporte Do compressor Do ar Concionado Na 3.0 Aspirado Não Como é uma peça Só Uma fundição Só Esse parafuso Ali da tampa Da correia dentada Tem que tirar fora Para fazer A troca Da correia dentada E a gente Sempre se depara Com isso aí As pessoas tiram E não colocam mais Os baixinhos Da vida E se eu tirar As correia dentada Fora Vai estar Só o pó Vou até falar Com o cliente Você não quer Checar As correia dentada Outra coisa Interessante Mostrada Lembra Que eu falei Que o problema Dessa caminhonete É radiador É muito difícil Você encontrar Um com radiador Original Esse aqui Já foi trocado O desenho Da caixa Você já Identifica Que ele é trocado O defretor Foi trocado Também Colocado um defretor Aqui com De fibra de vidro Tá vendo A fibra de vidro Aí Foi trocado De fio De vidro Aqui É igualzinho É igualzinho É igualzinho Então moçada Basicamente A diferença São essas aí O suporte Aqui Do ar condicionado O filtro O filtro de ar E Internamente falando Moçada Por que Que esse motor Aqui Passou a ser 3.0 Sendo que É o mesmo bloco Do outro Basicamente Aumentou O diâmetro Do pistão Dele Aumentou O diâmetro Do pistão E aumentou E as anticâmaras Do cabeçote São mais baixas Ou mais altas Nesse modelo Assim moçada Eu não vou lembrar Aqui O diâmetro Do pistão Original As medidas Faz um tempinho Já É alguns aninhos Mas o pistão Nesse motor É maior E as anticâmaras Do cabeçote Nesse também São diferentes Eu não me lembro Agora se essas São mais altas Ou mais baixas Mas são diferentes As anticâmaras O assentamento De válvula Anticâmera Não O assentamento De válvula Assentamento De válvula Sede de válvula As sedes De válvula São diferentes Desse cabeçote Beleza Esse motor Mostra dele Tem injeção Indireta Assim como Da garbosa Ou seja O bico É injetado Na anticâmera Injeta Pulveriza o óleo Para depois Entrar No cilindro Entrar na câmara De combustão O modelo garboso É assim E hoje em dia Essas camionetes 3.0 Turbo Aspirar Turbo 16 válvulas Da Hilux 2005 e diante É tudo injeção direta O bico já injeta Dentro Do Em cima da cabeça Do pistão Dentro da câmera De combustão Câmara né Câmara de combustão Câmara é de filmar Falando em câmera Precisa comprar uma câmera Para o nosso canal né E o restante E o restante moçada A gente vê ó Resaltório hidráulico Muito parecido Bomba de vácuo Parecida Caixa de fusível Parecida Bateria no mesmo lugar A frente né Tem uma diferença Também gritante É o famoso Facelift Né Só modificar a grade Modificar o farol Para-choque O radiador O peito de aço Também é um pouco diferente O radiador maior Tá vendo que ele tem Um ressalto Para baixo aqui ó Ó Ele faz assim ó E vai para baixo O radiador é mais comprido Porque a Tota já sabia Que esse carro Tinha problema de radiador Mas o problema de radiador Que ele tem que ser trocado Esse modelo Originalmente falando Com 100 e 120 100 Entre 100 E 120 mil quilômetros Tem que ser trocado O pessoal não troca Deixa furar Estraga o motor O cilindro mestre de freio Também é diferente Nesse modelo aqui É bem diferente O cilindro mestre de freio O da garbosa É outro sistema E a bombinha Do filtro de combustível É igual Olha Olha o que eu descobri aqui Moçada O filtro de combustível Tá isolado Olha aqui A mangueirinha aqui Eu até descobri O que aconteceu Com esse filtro de combustível Eu vou falar com o cliente Aí Pra gente dar uma olhada nela Então é isso aí moçada Um review Do uma Hilux 3.0 Aspirada Cabine simples Carro de trabalho Vocês estão vendo Carroceria Quando você vê Uma caminhonete moçada Que tá bem Bem trabalhada Como essa Não é judiada moçada É trabalhada Aqui o pau canta Aqui o fichore A mãe não vê Olha aí O galão de óleo Sempre Carroceria toda Olha assim Que dá assistência Pra máquina Assistência pra caminhão E tudo Beleza moçada Então é isso aí Mais um vídeo Triple H Espero que vocês gostem O vídeo Triple H Da semana passada Foi um sucesso Total Vou fazer um vídeo Dessa semana Beleza moçada Vamos agora ver Qual vai ser a solução Pra esse tanque aí O que a gente vai arrumar Pra ele Eu acredito Vamos reforçar Aquele Aquele suporte ali Pessoal da fábrica Daquele tanque aí Se tiver assistindo esse vídeo Melhor esse projeto ali Só vocês estão fornecendo Esse tanque Essas caminhonetes aí O tempo que eu ligo Lá só tem esse modelo Pra vender Então Dá uma melhorada Nessas cintas aí Não tá aguentando não Beleza qualquer coisa Liga pra mim Tem o meu contato Na descrição do vídeo Tranquilo Mais um vídeo Triple H Para o desespero Do Dimas Godoy Moçada do BDA Aproveitando a presença Dessa Hilux 3.0 Aspirada aqui Fazer esse confronto De gerações Essa comparação De gerações Como eu falei pra vocês A frente da 3.0 Aspirada E turbo Foi somente Um facelift Comparado com a Hilux Hilux Modelo Garboso Que tem o farol quadrado Né Farol quadradinho E esse farol quadrado Da Garbosa Moçada Inclusive O mesmo da Bandeirantes Ou uma Bandeirantes Lá no elevador É a mesma da Bandeirantes De 200 Também com o farol quadrado Vai o mesmo farol Então se você for trocar O farol da sua Hilux Não achar dela Compra da Bandeirantes Aí compra da marca boa Arteb Se vier Farol bom Pra trocar Valeu E aqui Como eu falei pra vocês Deixa eu abrir o capu Da Garbosa Vamos abrir o capu Da Garbosa Moçada Então Garbosa E Garbosa Vai ter moçada Vídeo da Garbosa Falei pra vocês Moçada Eu sempre falo Sebo de carneiro Então o que eu achei agora Sebo de avestruz Pra passar no pé Moçada Eu tava procurando Sebo de carneiro E não achava Moçada Não achei Sebo de carneiro Vamos lá Moçada Peraí que eu vou Colocar o suporte Aqui No No motor Muito bem Moçada Como eu falei Pra vocês O fio de arda Garbosa É um cilindro Tá vendo E tem Esse duto De ar aqui Tá vendo Esse caminho Que o ar faz Aqui Certo A 3.0 Tem aqui É cilíndrico É circular E tem aquele duto Nessa posição Em cima do motor Aqui A parte Que eu falei Pra vocês Vocês podem perceber Caixa de fusíveis Bomba de vácuo Direcionador de vácuo O Setor do hidral Metáulico Motorzinho Do limpador Bem parecido Bem parecido Estruturalmente falando Bem parecido Tá vendo O cilindro mestre Que eu falei Pra vocês Olha a diferença Da 3.0 Como é que é O cilindro mestre de freio E olha o da garbosa A diferença De alumínio O hidrovácuo da garbosa É a i-sim Original de fábrica Toyota i-sim O da 3.0 É Bosch É o filtro Bosch Olha lá Indústria brasileira E um detalhe Também Que eu queria mostrar Pra vocês Esse aqui Na garbosa O nome Hylux Tem o padrão Dos anos Oitenta Noventa Certo Ali você vê Que é aquele padrão Já itálico Né Itálico E um Outra fonte O 3.0 O 3.0 Fica na porta E o Hylux Também Na garbosa O 2.8 Ali O Zé Bastinho Tirou Vocês sabem disso Mas mostrando aqui O 2.8 Fica no paralama E o Hylux No paralama E o 2.8 Embaixo Por fim Moçada Uma semelhança Que esses veículos Tem É na porta Consegue ver aqui Uma linha de cintura Aqui ó Acompanha meu dedo Ela vem reta aqui E abaixa Bem que assim Bem que assim Ela abaixa Olha lá Deixa eu tentar Pegar um ângulo aqui Olha lá Tá vendo A porta tem um desenho E ali embaixo Ela tem uma onda Caída Bem que assim Bem que assim Ela desce aqui A porta Olha o desenho lá Deixa eu tentar De lado aqui Não deu pra ver Moçada E na garbosa Moçada Também tem o mesmo desenho Ó Na garbosa Bem acentuada Acho que dá Vai dar pra ver agora Vem essa linha aqui Ó Ela vem reta aqui E desce aqui Ó Tá vendo Isso é na lata É um vinco na lata É um tchan Na porta Dessas caminhonetes Que é Bem parecido Aí a parte de farol Seta Pisca São totalmente diferentes Deixa eu mostrar pra vocês Desse lado aqui Se o vinco Dá pra aparecer melhor Olha lá O vinco lá Olha lá ele Tá vendo ele lá Vem aqui Lançado Ó Vem aqui assim Ó Vem aqui Tá vendo Tá meu dedo Pois então Olha lá O vinco Na porta Da garbosa Olha lá ele Viu Então Esse vinco aí Como eu falei pra vocês Ó O peito de aço Agora o Peito de aço Tem essa Ele é rebaixado Da garbosa Sai reto Na saia Aqui Tá vendo Sai reto Na saia E o da 3.0 Aspirada Tem um ressalto Pra baixo Beleza moçada Então esse comparativo aí Entre as gerações Que a garbosa Antecedeu Essa geração aqui Imediatamente Após a geração Da garbosa Veio essa Highlux aqui Garbosa Saiu até 2001 Essa caminhonete Foi lançada em 2002 Então É Uma É um facelift Da garbosa Essa aqui No caso Essa aqui Como é uma cabine Simples É de trabalho Não tem a frente Cromada E os acabamentos Que tem a garbosa Ali Feito de cromada Que a garbosa É SR5 Né Essa aqui Na época Era uma DX Ou DLX Esse modelo Mas a parte mecânica Estrutural É essa que vocês viram aí Combinado Picada no like Moçada Um comparativo De gerações Assim Merece uma picada No like Né Triplo Vídeo Triplo H 3 Highlux Moçada Do BDA Pois é moçada Que eu falei pra vocês Do tanque O que a gente fez Criamos um suporte Bem mais robusto Agora Pra não quebrar mais Ó Mudamos Onde ficamos aqui Ó Uma cantoneira Bem mais Larga Suporte aqui Levei no torno Do dinheiro Amigo meu Falei Faz um suporte Novo Esse tanque Ele fez Aí Moçada Então eu acredito Que agora Não cai mais Dá uma olhada Aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Olha aí O suporte O suporte Novo Eu vou prender Esse tanque Aí moçada Porque Último Que moçada Esse tanque Dando problema Quando vai trocar Só tem Esse De plástico Aí Esse suporte Mais fraco Vou ver se Entrar em conta Com essa fábrica Melhorar esse suporte Aí Se não Eu já vou comprar Um tanque Que for pra trocar Aqui Eu vou mandar Trocar o suporte Logo Só se para de cair Beleza Então vamos lá Vídeo triplo De Hilux Com Três Hilux Moçada Duas cabines Simples E uma cabine dupla Aí moçada Do BDA 4x4 Hilux 3.0 Aspirada 2002 Pronta Moçada O tanque Com suporte Novo Reforçado No lugar A gente aproveitou E esticou A correia E demos Um talento Aquela engraxada Já vai Remover ela Do carro Aí Beleza Moçada Então Desta maneira Nós Encerramos Mais um BDA 4x4 Triplo Triplo De Hilux Ficou bom Moçada Para desespero Dos divas Godó Hein Vídeo Vídeo de Hilux 3 Hilux Moçada E uma geração anterior E a comparação Que fiz da Carbosa No vídeo Ficou legal também Gostaram Fala nos comentários Moçada Então é isso aí E para encerrarmos Um BDA Sempre em altíssimo estilo Precisamos da mensagem Das gêmeas Gente O Camionete Está bombando De mais de 10 mil Iscritos É Então não esquece De dar o seu like Se inscrever Se inscrever No canal E deixar o sininho Vai deixar o teu abraço Tchau Não, meu coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço